E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um Far Cry 1, né? Toda vez que eu falo isso, porque dá até uma agonia. As pessoas não deviam nem saber que existe Far Cry 1. Vamos que vamos para mais um capítulo. A gente acabou de matar uns caras aqui. Já que esqueçam de correr. Esse jogo não dá nenhuma impressão que essas pessoas podem correr. Os caras estão todos putos que... O lugar onde o controle da comunicação está ferrado. Estão os caras treinando ali. Estão lá quando todos os pontos. Acho que é isso aí. Vamos lá. Vou tentar. Deitar. Deitar, vou ver se eu posso atirar nesse cara. Deixa ele levantar. Talvez os caras não vejam. Sério que eu não tinha bala? Ah, brincadeira, cara. Eu aqui, me concentrando, quase atirando. Agora, para atirar com essa aqui, eu nunca vou acertar lá. Ai, caramba. Tinha bala aqui do lado. Oh, Deus. Se eu tivesse um pouquinho mais de bala, ia ser melhor. Tira esse binóculo. Puta, já atiraram o negócio? Não, gente. Vamos lá. Vamos. A CIDADE NO BRASIL Deixa eu ver alguém lá de baixo atirando em mim Os caras não sentem no treinamento e não to nem ai E eles deixaram Resumindo, não tem muitos ali ativos, eu acho que eu consigo lá invadir dessa vez Tem um dano Basicamente ele falou para eu destruir uma... Não Tem alguém de perto Basicamente ele falou para eu destruir uma... Onde está o armamento, onde fica o armamento, o armory Para dar tempo para eu conseguir destruir o suficiente para eu explodir outro lugar dele Cadê? Tem mais um aqui Onde está a porra? Caramba, está vindo aonde? Caramba, está vindo aonde? Acabando 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 Acho que talvez eu tinha que explodir lá de cima, né? Nossa, vamos bater gente pra caramba daqui, o jogo já salvou duas vezes, e o cara pra cá. Será que já me vindo? Será que me vindo, cara? De onde que me vindo? Você ouviu algo? Eu não queria deixar eles ativarem o alarme. Será que o alarme é perto? Ah, agora tá marcando, né? Cara, eles estão me vendo daqui, cara. A gente veio através das barracas, que bug, hein? E eles estão com uma mira melhor do que antes. Vou tentar ir por esse lado, que eu acho que esse lado tem menos gente. E aí? 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 Ficou embora, né, filhão? Ah, era para explodir isso aqui, ó. Ficou embora, né, filhão? Beleza, poder atirar, né? Beleza você poder atirar, mas você ver através das cabanas é foda. Será que está fechado, os caras não saem de lá de dentro e eles não conseguem ativar em mim? Ah, não tem como, algum... Não sei como não reclamar desse bug e resolver depois, porque é um bug bem... É que está desde o comecinho do jogo, né? Os caras conseguem me ver através das cabanas. Tem nada aqui... Agora que eu estou zero de life, velho. Como que eu explodi isso aqui? Na granada mesmo? Vida pelo menos eu já consegui. Mais vida... Por que os caras lá em cima eles tinham um rifle, certeza. Peguei um cartão verde... Quando eu vou subir essas torres pegar bala de... Rifle de longa distancia... Não tem nada... Qual matar os caras que estavam em cima? Ficou até fácil... Ficou até fácil... Meu irmão por exemplo... Um monte de colete... Uma bomba.... Ah, essa bomba, ela explodia... Aquele teu tanque ali. Arma pra caramba... Eu ia colocar a bomba... Aqui eu abro Sério cara, eu nem peguei Opa, aqui pariu Que merda, perdi um monte de arma que tava ali Terceira eu vim rapidinho aqui, explodir isso e sair fora Mas eu não consigo ficar stealth nesse jogo Os caras me veem de muito longe Eu quero bala de rifle Só vou subir na outra torre de vigilância Que era um doce que tava populada né Eu vim de cá Vai ter essa torre aqui Agora entendi, você não pode correr por muito tempo Tem uma barrinha ali que gasta E ela enche bem vagarosamente Beleza Três balas de rifle Três tiros de metralhadora Mais balas Mais balas Vou explodir isso aqui, senão vai explodir meus veículos Dá vontade de dar E? Tchau Mais balas de carro Tchau Vou ficar aqui Tchau 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 Sai da frente! Explode isso aqui logo! Pô, explodiu uma bomba, um monte de gasolina em cima dele. Tipo, não explode. Tá quase explodindo, mas ele não explode. Ah, como eu vou fazer por isso? Vamos lá, Simeão. Gostei todas as minhas tiras. Vou ficar de esperto com essas torres, quando tiver eu tenho que destruir. Essa aqui é pior para ver, mas... Vamos ter um tiro. Bom que pelo menos o jogo é bem fluente, né? Ele vai que vai. É, eu tenho que matar todo mundo daqui para o cara aparecer. Não gosto! Não gosto! Cego, cara! Bom, eu acho que não tem mais ninguém aqui. Porque eles traziam macacos aqui dentro dessa... Essas gaiolas... Ei, cara, isso não vai aparecer não? Vou trazer um macaco dentro dessas gaiolas... Para um experimento. Acho que acabou. Agora o cara vai vir. Tem que ir até o final do pier. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Escutem o vídeo, por favor. Dá aquele like favorito. Escutem o vídeo e não estão inscritos no canal. Se inscrevam. Curtam nossa página no Facebook. E nos sigam no Twitter. Até mais. Valeu e abraço! Tchau!